Essa galera, eu tô aqui, antes de você, você veio lá e agora vai morrer Agora eu vou rimando, seguindo aqui no forro, você de mim nunca ganhou Eu vou te mostrando o que é o improvisado, te verei você que já tem tudo decorado Eu vou mandando aqui, sem esquenta, pra você, comigo, que você não aguenta Agora eu vou mandando, só pensar sua fecha, você nem sabe o que é igual, né? Eu vou me falando sobre futebol, o americano tá ligado aqui, seus irmãos Eu vou mandando aqui, sem esquenta, pra você não sou, eu sou insano, mas também sou ser humano Eu, 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 eu Vem que vem, vem que vem, meu irmão Então cê tá ligado, mano, eu te mando essa breza, não sei o que é igual e cê não sabe o que cê faz na terra Vou te dar um papo, olha só no que eu cê ganho, matéria de conselho, cê tem muito que aprender Então é não, vem que vem, esse é o legado, não uso, só decorado Te mato, só não invado, nem um trem estarrilhado, passa por cima de tudo Então cê tá ligado, na zima eu tô sussurro Então cê tá ligado, olha só, te dá uma tapa, pequeno, batulha, noite, ganho tomando água Então cê tá ligado, olha só, no sapatinho, se ficar reclamando, te afogo dentro do copinho Porque eu já vou lá, eu tô amigável Então a gente, eu venho pra destruir, ser nesse instrumental Então cê tá ligado, olha só, no caldo santo, você é 10, mas hoje você vai ficar no banco Então cê tá ligado, na zima eu só aprendi, cê não vai tá jogando na quadra, porque ninguém te quis Resposta Vai morrer, vai morrer, vai morrer Então é não, vem que vem, eu vou chegar diferente, só com o conceito e a zima eu vou entrar na sua mente Então cê tá ligado, deixa eu só te explicar, depois eu entro na sua mente Cê vai parar lá em outro lugar, pra poder pensar Enquanto nesse beat no fogo eu chego só pra improvisar Eu tô viajando além, eu tô aqui presente, mas te faço bem e agora cê não é competente Porque eu tô agulha louco, na moral Então é ataque, vou pegar o corpo, senão cê vai passar mal Então é não, olha só, indo intra-tech Porque eu tô agulha louco, eu te marco em cima da track Então respeita o meu bonde, respeita o meu nome Porque é o DR e logo você já se esconde Então cê tá ligado, meu nome é o DR Pra fazer esse belo que hoje já entra em bed Porque eu tô agulha louco, na moral Tem que aprender um pouquinho de instrumental Falou que eu me afogo, eu não me afogo não Porque eu sou professor de natação Eu batalei e me formei desde tudo Pra saber o que eu sei Agora cê falou que vai me matar Ah moleque, cê vai querer te treinar Falando a minha família pra mim Eu não pai, diferente de você O meu pai por eu atrás, né, então Moleque de opção Podia ficar na rua, preferia educação Agora eu vou mandando Tá no improviso, é Escuta que eu sou do seu amigo Eu vou falando Pra aqui no improvisado Pra essa moleque aqui Ninguém fica parado Eu sei que eu embolei, tanto faz Estou aqui, atitude nesse vídeo Agora nós temos demais Eu vou falando, tá acabando É moleque, a gente foi moleque insano Valeu, meus dois Tchau 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 Tchau